Olá, minhas delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jenny e hoje a gente vai conversar um pouco sobre higiene íntima ficou curioso para saber como vai ser este vídeo, então bora comigo que eu vou mostrar e eu sempre deixo aqui embaixo, na índice de informação, vários links sendo que um deles aí é o Método Respeito, onde você vai ter dicas incríveis de como conquistar o grande amor da sua vida recentemente aí começou a viralizar nas redes sociais o relato de uma mulher que lavava aí a precheca dela com uma escova de dentes e ela explicou inclusive os modos operandes dela, né ela pega uma escova bem com as cerdas bem macias e lava aí as partes íntimas, né como se fosse até uma boca, né, ela trata a vagina como uma boca é verdade gente, é bem complicado fazer isso, né o que que os médicos ginecologistas eles recomendam? eles recomendam que você use na sua vagina um sabonete neutro, né aí você lava com água, corrente não precisa lavar a parte interna da vagina porque a vagina, ela foi feita de uma forma muito inteligente ela tem um sistema autolimpante, né então lá dentro você não precisa lavar você vai lavar a vulva, a parte externa da vagina com um sabonete neutro ou até se você gostar daqueles sabonetes específicos aí pra vagina pode usar mas nada de colocar coisas que podem até irritar porque quando você coloca uma escova de dente ainda que seja macia e lava a sua vagina isso pode causar infecções pode causar irritação sem falar que essa escova você lava e depois deixa ela parada em canto pode ser que traga bactérias pra sua vagina a gente tem que lembrar que a vagina ela é mais interna, né é um órgão assim que é mais úmido então a probabilidade muitas vezes de ser infectado é maior diferente do pênis que ele fica bem solto que é mais externo, né então a gente tem que tomar mais cuidado existem algumas coisas que também vão ajudar você aí nos seus cuidados íntimos, né usar calcinhas de algodão evitar usar roupa molhada ficar com calça muito apertada não é legal calçadinha sabe aquela calçadinha de cantor sertanejo que fica só... reparte as bolas fica uma bola pra um lado, uma bola pro outro evitar usar aquilo, né porque quando o material é apertado a vagina não respira, né fica aquela coisa assim... complicada o que os médicos ginecologistas eles recomendam é que você durma também sem calcinha pra dar aquela arejada aí na sua amiguinha, né enfim, gente são coisas que vão ajudar quando a gente pensa em bem-estar quando a gente pensa em saúde a gente sempre tem que pensar de uma forma global, né cuidar da nossa higiene da nossa saúde íntima é super importante calcinha tem que ser trocada todo dia, né tomou banho, troca calcinha nada de ficar usando também roupa íntima suja, né então assim, cuidados básicos, né gente é super importante e vai fazer com que a gente tenha uma vida mais de qualidade e tomar cuidado com essas dicas, né de internet tem um pessoal que faz umas loucuras muito grandes aí na internet tem até uma tiazona que ensinou aí um chá colocar sene, ameixa e o título do vídeo até perca 20kg aí a pessoa toma aquilo vai ficar fazendo cocô o dia inteiro por aí pode até depois passar mal isso é um desserviço na realidade, entendeu toma cuidado você lê alguma diquinha aí ah, eu lavo minha vagina com escova de dente você quer fazer igual? converse com o seu ginecologista fala assim, ah, doutor eu vi na internet uma mulher que lava a tia vasca com escova de dente eu poderia fazer isso? e aí ele vai te informar ele vai te informar que não, né não pode fazer isso mas aí você vai tirar dúvida com um profissional porque hoje em dia pra você fazer vídeo e falar besteira na internet é muito fácil, né as pessoas têm um acesso à internet o que é muito bom ter acesso à internet mas a parte ruim desse acesso aí das massas à internet é que tem muita gente que posta muita besteira coisas que vão fazer mal à sua saúde e a gente tem que ficar de olho na dúvida, sempre consulte aí um profissional, né às vezes não tem um convênio mas tem também o SUS você pode ir, né pode fazer uma consulta e perguntar também tem que parar de ter medo de conversar com um profissional, né então tem dúvida, tem que perguntar mesmo médico não é nenhum bicho de sete cabeças nenhum Deus pode fazer pergunta e tirar dúvida é melhor do que ficar seguindo dica muito louca na internet escova de dente foi feita para os dentes, né não tem que colocar isso em outro lugar beleza? e você de casa, o que você achou dessa história muito louca? me deixa aqui embaixo nos comentários porque eu quero saber se você gostou desse vídeo não esqueça de deixar gostei pra mim aqui embaixo isso é muito importante para o crescimento do meu canal aqui no YouTube e tem aquele botão que eu só vou falar por aqui inscrever-se apenas um clique e você já estará inscrito me siga lá nas redes sociais eu vou ficar muito feliz de ter você comigo um beijão mais um beijão bem grande nesse seu coração gigante fique na paz e até a próxima